Rá! Eu não quero te entender errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, bota só de meu amigo Vem tomar uma comida pra eu tentar te convencer Por fim da noite a gente vai tocar sorrasco e sorrinho Todo o quarto você não vai esquecer Eu não quero te entender Eu não quero te entender Eu não quero te entender Todo o quarto você não vai ser Vai ficar chorando porque pode fazer parte do mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri